Existe um famoso pensamento que declara, parecer e não ser é hipocrisia, parecer e ser é humano normal, porém ser e não parecer é heroico. E justamente um herói falecido no ano de 2015 aos 106 anos de idade foi o inglês Nicholas Wilton. Este se destacou na segunda guerra mundial ao salvar 669 crianças do terror nazista. Porém o que mais chama a atenção em sua história é o seu desejo de permanecer no anonimato. Curiosamente seu ato de bravura foi descoberto acidentalmente por sua esposa ao revirar o sótão de sua casa. Lala encontrou vários registros das crianças salvas por ele. Só a partir de então é que o herói anônimo recebeu diversos reconhecimentos. É interessante que enquanto muitos poderiam usar os atos de bondades que fazem para o engrandecimento próprio, Wilton decidiu viver no silêncio guardando em segredo a proeza que realizara. No capítulo 6 do livro de Esther, encontramos também um herói anônimo. Esta sessão narra que em certa noite, na qual o rei persa não conseguia dormir, ele pediu a um funcionário que lesse para ele o livro de registro real. O servo então relatou sobre o dia no qual Mordecai frustrou um complor para matar o rei, salvando assim a vida do monarca. Tal registro chamou a atenção do rei, o que fez um questionamento interessante no verso 3. Veja. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Mordecai foi herói duas vezes, primeiro por ter salvado a vida do rei, e segundo, por não querer buscar glórias divulgando o que havia feito. Porém, o livro de Esther revela que Deus honra seus filhos fiéis, pois Mordecai fez o bem sem esperar nada em troca, mas acabou recebendo um grande reconhecimento do rei. O restante do relato bíblico mostra a ironia do fato de que a pessoa escolhida para conduzir a cerimônia do engrandecimento de Mordecai foi justamente Amã, o seu inimigo mortal. Você consegue imaginar? Tudo o que Amã mais queria era receber os aplausos do rei e destruir a vida de Mordecai. Porém, o mundo deu voltas, e ele se encontrou em uma situação na qual precisou reverenciar o seu inimigo. Sabe, uma certeza da vida são as suas idas e vindas. Por isso, um interessante pensamento declara, nunca despreze os pequenos quando estiver subindo, pois poderá encontrá-los quando estiver descendo. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.